Preste bem atenção nessa situação, nesta ocorrência aqui no Cisque Verdão em Cuiabá. Um homem que prestou o apartamento para um amigo passaram os dias que estava sem local para morar. Sabe o que aconteceu? Ele acabou vendendo todos os móveis deste apartamento. Vendeu para um pregão, como se fosse o proprietário. Ele se passou por um empresário, tinha vendido apartamento e estava indo embora. Por isso precisava vender os móveis rapidamente. Aí, sabe aonde localizaram ele? Lá no Boa Esperança, tomando uma cerveja com o dinheiro da venda dos móveis. Conheci ele há três anos, ele estava aqui em Cuiabá e ele falou para mim, olha, eu não tenho onde ficar, estou precisando de um local para eu ficar. Eu vi ele sentado na conveniência bebendo uma cerveja. Eu fui e liguei para o rapaz do pregão, o rapaz do pregão vinha com o boletim de ocorrência, liguei no 190, pedi o apoio da polícia militar. A polícia militar conversou com ele, ele falou que cometeu o mesmo crime, ele falou que estava passando necessidade, por isso que ele vendeu tudo. Comprei de boa fé, aí quando foi hoje o menino ligou para mim, falou que os móveis eram deles e o rapaz tinha feito limpo no apartamento. Eu falei, não, os móveis estão aqui, pode vir aqui que os móveis estão aqui. Ele encaminhado aqui para a central de flagrantes do Sisco e Verdão, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e ele disse que estava precisando, por isso ele vendeu todos os móveis deste apartamento até o ar-condicionado. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.